Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto, e queria tranquilizá-lo. Em outro encontro, Duc se mostra surpreso. Não esperava que o ex-presidente, que já tinha deixado o poder, soubesse detalhes das negociações sobre sondas. Eu fiquei surpreendido que naquela hora eu, o presidente Lula, Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. Poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Vacari é João Vacari Neto, ex-desoureiro do PT. No depoimento de pouco mais de uma hora, Renato Duque reconhece que recebeu propina. Em só um dos contratos, foram 3 milhões e 800 mil dólares. Ao todo, seriam 33 milhões de dólares. Era a parte direcionada a diretores da Petrobras. A maior parte, no entanto, iria para o PT, segundo ele. Os dois terços do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José de Seu e para Lula. Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José de Seu e para Lula. Por favor, desinar o Partido dos Trabalhadores,